E aí eu comecei a cantar nos hotéis e resorts. O rapaz foi lá me chamar, ele foi na igreja me ver no ensaio do Coral. Eu já tinha falado com minha mãe. E minha mãe respondeu assim, eu não sei se ela vai querer. E sou adolescente já. E sou eu com 13 anos. Com 13 anos. Eu não sei se ela vai querer. Eu não posso escolher nada por ela, mas vai lá, ela tá no ensaio da igreja, pergunta pra ela. Agora se ela aceitar, eu e o pai, a gente viaja com ela, vai pra todo lugar. Aí não tá certo, chegou lá. Sua mãe mandou perguntar se você quer cantar numa banda que eu tenho, que toca lá no hotel. Uma vez por semana, tranquilo. Eu fiquei assim achando estranho de longe, não queria nem chegar perto do rapaz. Aí não, é sério, eu falei com sua mãe. Aí ligou pra ela. Cleide, tô aqui com o Michelle e tal. E quando eu ouvi a voz de manhã, ah, tá bom. Eu comecei a falar com ele normal. Isso é no ensaio da igreja, eu saí pra falar com ele. E aí ele aí, você vai, você topa? Aí eu topo, topo, cantando uma banda, topo, topo. E olha que loucura. Eu estudava, obviamente, né? Daquele jeito. Daquele jeito, né? Daquele jeito, que eu não levava um livro, só uma caneta no bolso. Então fale, não façam isso, crianças. Crianças, não façam isso. Crianças, não façam isso. Estude. Tá, estude. Misture aí as duas coisas. Dá certo. Nem que você não vá precisar depois. Eu preciso hoje em dia, né? Às vezes eu escrevo um textinho e a galera da minha equipe fica... Nossa, Michelle, que legal. Quando eu peço pra corrigir, né? Eu falei, pelo menos isso, né, gente? Estudando a atenção, né? Pelo menos isso. Então serve pra isso. Você serve, vai lá. É, por favor. E aí eu largava do colégio e a van da banda passava no colégio e eu ia de farda. De farda. E minha mãe já tava dentro da van, a gente seguia pro hotel. Chegava lá, eu tomava banho, trocava de roupa. Minha mãe... Minha mãe é cabeleireira. Era uma banda de adultos ou uma banda de crianças? De adultos. Você era adolescente, uma criança. Uma criança, porque com 13 anos, na época que eu tinha 13 anos, era criança, criança, criança. Não é igual hoje. Não, hoje em dia é tubarão, não tinha... Não, não tinha. Não tinha, era orkut ainda, né? Banda de adultos e uma vocalista criança. Uma vocalista criança. Coragem do cara da banda, né? Coragem. Então, então... Legal, legal. Muita coragem mais dele do que nossa, né? Porque pra gente era um parque de diversões, né? E aí, quando eu comecei a cantar, lá no hotel, que eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei, ué... Lá foi seu primeiro cachê? Meu primeiro cachê. E aí, no hotel, na época, eu ganhava 70 reais por... Puxou. Puxou. Mas era uma criança que os pais já sustentavam, que ia ali brincar e eu acabava... Aquilo foi uma grande escola pra mim, né? Você lembra o que você fez com os primeiros 70? Lembro. O meu primeiro cachê, os 70 reais, eu gastei todinho em lanche no colégio. Porque, deixa eu contar, o meu pai não me dava dinheiro pra lanchar o suficiente, porque ele não tinha condições. Não tinha. Não tinha condições. E eu estudava no colégio, já era bolsista no colégio de freira, porque eu cantava nas missas. E aí, eu acabei sendo bolsista. Minha mãe atrasava tanto, 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 não tinha condições de pagar, que ela falou, então, deixa pra lá. Vamos... Michelle, ajuda tanto aqui no colégio, participa de tudo. Ela é bolsista. Aí, beleza. Aí, meu pai, tipo assim, um lanche lá nesse colégio, que é um colégio muito bom, né? Nesse colégio, eu precisava de 4 reais pra lanchar uma coxinha, um refrigerante. Eu não tinha. Aí, meu pai me dava uns 52 reais. Ou eu comia coxinha, ou eu comia refrigerante. Aí, sempre era coxinha, não seco, né? Com a água do bebedouro. Não, com a água do bebedouro. Ia lá, apertava o bicho. E aí, quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, aí eu... Agora eu vou comer, vou beber meu refri. Agora eu vou comer, vou chamar meu irmão. Vou, né? E aí, eu gastei todo em lanche do colégio. Primeira vez eu cheguei lá, ainda lembro. Eu cheguei no... Acho que todo mundo achou até esquisito, né? Aí, eu quero uma coxinha, um brigadeiro, um refrigerante, um... Um salgadinho, que lá... Saguadinho. Salgadinho. Eu quero tudo isso. Aí, pronto. E depois eu comprei um tênis que eu queria muito, né? Eu era louca pra ter um... Um tênis legal. E eu não tinha, né? Eu usava um mais simples. Que demais, seu olho brilha quando você fala. É gostoso isso, né? É demais, cara. É demais. Eu conto pra todo mundo, assim. É muito bom poder ter essa trajetória e ter passado por essas coisas, sabe? Porque a gente dá muito valor. Eu dou muito valor ao acordar e saber que... Tanta gente me acompanhando. A tudo. Tudo que eu conquisto, eu vibro, sabe?